Olá, vamos à continuidade a nossa aula de revisão para a prova presencial. Vamos começar falando sobre a natureza do planejamento e controle. O que é planejamento e controle? O propósito do planejamento e controle é garantir que a produção ocorra eficazmente e produza produtos e serviços como se deve. Isso requer que os recursos produtivos estejam disponíveis na quantidade certa, no momento adequado, no nível de qualidade adequado. A importância do planejamento e controle da produção é não deixar faltar produto no mercado e também não ter excesso de produtos em processamento. Esse planejamento e controle é feito em longo prazo, médio prazo e curto prazo, como um planejamento estratégico de uma organização. Tarefa de planejamento e controle. O planejamento e controle requer conciliação do fornecimento da demanda em termos de volume, tempo e qualidade. Quanto que eu devo produzir, quando eu devo produzir e como eu devo produzir. E para conciliar essa ideia do volume e do tempo, eu tenho que ter três atividades distintas. Primeiro, carregamento. Determinar qual é o volume que eu vou produzir. Segundo, sequência. Determinação da prioridade de tarefas a serem desempenhadas. Quem vai fazer o que? Quando? E a programação está relacionada ao quando, a decisão do tempo, o momento de início e fim de cada uma dessas tarefas. Entramos agora no sistema Just-in-Time. O que significa o sistema Just-in-Time? Significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários. Não antes, para que não se transformem em estoque. E nem depois, para que os clientes não tenham que ficar esperando. É o produto certo, na hora certa, no momento em que ele é solicitado. Então, basicamente, ele deve fornecer para a produção o que o cliente deseja, quando o cliente deseja, quanto o cliente deseja e com o mínimo de esforço possível. Você só solicita os recursos que você precisa, matéria-prima que você precisa para a produção do seu produto, quando você colocar no sistema as informações produtivas daquele dia. Imagina uma empresa de automóveis, uma montadora como a Fiat, por exemplo. Quando você alimenta o sistema de programação da produção daquele dia, você já sabe a quantidade de veículos que você vai fazer. Automaticamente, quando é alimentado esse sistema, já aciona a todos os fornecedores dela, para que coloquem na linha de produção exatamente a quantidade de matéria-prima e de recursos que ela vai precisar para atender aquela demanda que ela solicitou. Não vai haver estoque parado, produto em processamento parado. Tudo vai fluir de uma forma muito sincronizada. Filosofia das operações Just in Time Prega a eliminação do desperdício, envolvimento de todos e aprimoramento contínuo. Então, se você tem menos produtos lá em estoque, você não vai precisar naquele dia para produzir, você está economizando, evitando gastos necessários com recursos que estão lá parados. Estoque é dinheiro parado. Então, você evita desperdiçar dinheiro, evita desperdiçar tempo, envolve todos os seus colaboradores e busca constante do melhoramento contínuo. Técnicas de Just in Time Técnicas de Just in Time Técnicas de Just in Time Práticas básicas do trabalho O que essas técnicas de Just in Time traz na prática do dia a dia do trabalho dos seus colaboradores? Disciplina, flexibilidade, igualdade, autonomia, autoridade para parar a linha, coleta de dados, programação de materiais, resolução de problemas, desenvolvimento de pessoal, qualidade de vida no trabalho, criatividade. Um dos pontos muito trabalhados no Just in Time é justamente isso. A autoridade que o colaborador tem de parar a qualquer momento a linha de produção a partir do momento em que ele detecta algum tipo de inconformidade. Porque é melhor você sanar o problema no início do que deixar que ele passe por todo aquele processo produtivo, gaste todos os recursos necessários para a produção para chegar lá no final e ver que é um produto que não tem qualidade, que é um produto que está danificado e vai ter que ir para o refúgio. Então, é melhor ele ter toda essa autonomia de parar a qualquer momento uma linha de produção, seja do tamanho que for, desde que detectada essa inconformidade. Vamos falar, então, do sistema Kanban. O sistema Kanban funciona baseado no uso de sinalizações para ativar a produção e movimentações dos itens na fábrica. Essas sinalizações são convencionalmente feitas com base nos cartões Kanban e nos painéis porta Kanban, porém, podem utilizar-se de outros meios, que não cartões, para passar essas informações. Existem hoje muitos equipamentos informatizados, são colocados, acoplados nessas caixas que fazem esse papel dos cartões. O funcionamento do sistema Kanban, ele funciona através de cartões de três cores, verde, amarelo e vermelho. Como a gente pode ver aí no slide, que fala assim, o estoque de cada peça é dividido em três faixas. Primeiro, na medida em que os cartões chegam ao quadro, eles são inseridos primeiramente sobre a faixa verde, depois a amarela e, por fim, a vermelha. Os cartões que não estão no quadro estão no estoque acompanhado de embalagens cheias. Quer dizer que se não tem cartão lá é porque ainda há produtos no estoque. Quando o quadro está cheio de cartões, o estoque está vazio e vice-versa. Aí tem até um exemplo aí para vocês verem quantas caixas há no estoque agora. Nós temos aí cinco caixas com os seus cartões e três caixas, mostrando que só existem três caixas no estoque. O dimensionamento do Kanban. É importante entender que quando o quadro só tiver cartões sobre a faixa verde, não será necessário produzir. Então, à medida que ele chega no amarelo, é sinal de alerta, você precisa começar a produzir. E no vermelho é o sinal de segurança, você tem que produzir, senão vai faltar produto, aquela peça para você fazer, utilizar na área de produção. Bom, falamos agora sobre a administração da qualidade. Não adianta você ter matéria-prima, ter pessoas, ter recursos humanos, ter máquinas, equipamentos, mas se você não tiver um produto de qualidade, você não vai conseguir manter este produto no mercado. O que é qualidade, então? Qualidade é o conjunto de características de todo produto e serviço, ou relação planejada, praticada e verificada, visando superar as expectativas de satisfação das pessoas envolvidas. Então, a qualidade não é somente o produto em si não está estragado, o produto funcionar adequadamente, mas hoje, qualidade total, ela envolve muito mais do que isso. Envolve a forma como a pessoa sente e percebe o atendimento da pessoa que está te atendendo lá na loja para você adquirir o seu produto. Envolve o serviço de atendimento ao consumidor, se eu precisar ligar para lá para ter alguma informação. Todo esse pós-venda, assistência técnica e uma série de outras coisas. Além da qualidade do produto, é importante a gente falar também da qualidade para a pessoa que vai fazer o produto, que são os nossos colaboradores. Então, a gente entra no tópico de ergonomia e qualidade de vida. A relação homem e ambiente é aspectos físicos e aspectos de condições ambientais. O que é isso? Aspectos físicos. A ergonomia preocupa-se em como a pessoa se confronta com os aspectos físicos do seu local de trabalho. Inclui a mesa, a cadeira, as máquinas e computadores que ela vai utilizar, se aquilo está próximo, facilita essa locomoção, essa movimentação, não faz movimentação desnecessária. As máquinas que ela vai usar, se estão adequadas à sua postura, a forma como você se coloca perante a sua área de trabalho. E os aspectos de condições ambientais. Envolve como a pessoa se relaciona com essas questões de condições ambientais. Como a temperatura, a iluminação, a limpeza, o barulho. Então, é importante você dar essas condições. Isso aí foi falado lá na época de Taylor. Vocês vão lembrar disso. Então, é você proporcionar condições ideais para que o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Projeto ergonômico do local de trabalho. Esse projeto, então, para proporcionar aquelas condições que acabamos de falar, ele tem que focar dois aspectos. O aspecto antropométricos, que está relacionado à dimensão do corpo, o aspecto físico do corpo humano, ter conhecimento das dimensões que vão ser necessárias para fazer aquele trabalho. E os aspectos neurológicos, que é a forma pela qual as pessoas sentem o seu local de trabalho. Como que ela interage com o local de trabalho. Se tem umidade, se tem muito cheiro, se tem muito barulho, se tem dificuldade de visão. E sanar, proporcionar a melhor forma para ela poder fazer realizar o seu trabalho. Quais são os impactos da ausência da ergonomia na empresa? Se você não der condições adequadas para a pessoa trabalhar, para o seu funcionário, seu colaborador trabalhar, você vai ter os impactos disso. Quais são? Vai diminuir a produtividade. Se eu não tenho condição para trabalhar, para fazer o meu trabalho da melhor forma possível, eu vou diminuir essa minha produção, essa minha produtividade. Pode provocar doenças, como muito barulho, futuramente ter problema de audição. A visão também é a mesma coisa. O absenteísmo, que é muitas faltas ao trabalho. Restrição ao trabalho. Afastamentos, danos físicos, prejuízo das relações humanas, desgaste da empresa, tanto econômico quanto social, que passa essa imagem negativa também para o público externo. Vamos agora entrar na parte da cadeia logística e do lead time. O que é a cadeia logística? É o canal que vai movimentar todo o seu produto, tanto da matéria-prima necessária ao processo de transformação, a movimentação interna desse processo de transformação, até a chegada ao seu cliente final. São três as partes envolvidas nessa cadeia de logística. A cadeia logística, ela divide em três. A parte de suprimentos é a parte que leva matéria-prima para a minha área de produção. A parte de produção envolve, engloba toda essa parte do processo produtivo. A forma como eu vou armazenar, a forma como eu vou locomover, movimentar esse material dentro da minha empresa. A forma como eu vou embalar para eu distribuir esse produto, de forma a não danificar, não haver perdas. E a outra área, a última área, a área de distribuição. Como que eu vou levar o meu produto final, acabado, até o meu cliente em potencial. Também envolve essas áreas de armazenagem, de embalagem, de transporte, esse produto final. Os produtos que compõem essa cadeia dependem em grande parte da quantidade de manuseios que sofrem os materiais. Da distância que percorrem, o tempo que tarda em percorrer, tanto do fornecedor para a empresa, da empresa até o cliente final. E do nível de estoque que existe nos armazéns. Essa quantidade de material pode ser medida em duas formas. Em dinheiro ou em tempo, que é o lead time. Em dinheiro por quê? É o custo monetário que envolve toda essa cadeia. E em tempo, que é o tempo que uma unidade material levaria para percorrer todo esse canal. Desde a parte que ela entrou com a matéria-prima até a saída como produto acabado. Vamos agora para a gestão do fluxo puxado. Primeiro, vamos saber o que é o fluxo puxado e o que é o fluxo empurrado. O fluxo puxado é aquele em que você começa a produzir em resposta a um pedido do cliente. Tipo, eu sou um marceneiro, eu tenho uma marcenaria. Eu vou fazer os meus produtos tendo em vista a encomenda, pedidos do meu cliente. Já os produtos, o fluxo que é empurrado, é aquele produto que eu tenho que fazer uma produção maior e colocar aquilo no mercado antecipando os pedidos do cliente. Porque não pode faltar esse produto no mercado para não dar margem para que meus concorrentes tenham chance de o meu consumidor chegar lá e não ter o produto que eu faça, passa para o do meu concorrente. Entretanto, dentro dessa filosofia do just-in-time, que eu tenho que produzir somente aquilo na hora em que é solicitado, há uma tendência para eu ir para esse fluxo puxado. Mas como que eu vou para o fluxo puxado e corro o risco de deixar faltar o meu produto no mercado? Como nós dissemos lá no início, lá na primeira aula de revisão, a função produção é uma função interligada. Então, eu dependo das outras áreas, como a área de comercialização, da área de vendas, para poder fazer este planejamento da quantidade que eu preciso colocar no mercado, sem produzir com excesso, mas não deixando faltar no mercado, para que eu atenda os meus clientes. Quer dizer, é produzir exatamente dentro daquilo que eu sei que vai haver possibilidade de demanda. Se o produto meu demanda, em média, mil unidades por mês, por que eu vou colocar três mil, se não há uma perspectiva de crescimento de mercado tão grande assim? Então, a filosofia Just-in-Time, ela puxa a gestão para o fluxo puxado, tendo em vista essa necessidade de eliminar gasto, eliminar desperdício, fazer desnecessariamente. Então, como a gente pode ver no slide, esse tipo de gestão da cadeia logística é uma das contribuições do Just-in-Time. A diferença fundamental entre fluxo puxado e fluxo empurrado está na forma de planificar a produção, as compras e os abastecimentos. Como ideia geral, pode-se dizer que a gestão no fluxo puxado se baseia em organizar a produção a partir do que o cliente realmente tem consumido, não do que é previsto consumir. Como eu disse anteriormente, vai fazer uma verificação da previsão de demanda, tendo em vista um histórico de demanda anterior, vai se calcular uma perspectiva de crescimento, mas não algo mega, porque a gente sabe que não é um contexto, não é a realidade nossa, e vai colocar o produto no mercado. Você não vai dar margem para que o seu concorrente coloque o dele também, só esteja o dele lá e o seu cliente não tenha acesso ao seu, mas também não vai produzir desnecessariamente. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a gestão da cadeia de fornecimento. Segundo alguns estudiosos, a competição no mercado hoje não envolve uma empresa sozinha, mas sim toda essa cadeia de fornecimento, que como eu disse, vai desde o fornecedor até o cliente final. Então você tem aqui a sua empresa, a sua área do processo de transformação, o seu processo produtivo, a forma como você vai adquirir a sua matéria-prima, como isso vai chegar dentro da sua empresa, como você vai manusear esse produto, esse material todo dentro da sua empresa, e a forma como ele vai chegar no cliente final. De uma ponta à outra, isso aqui toda é a nossa cadeia de fornecimento. O que acontece? Se houver uma falha em qualquer um desses lados aqui, dessas ligações, há uma falha na sua cadeia de fornecimento. E como eu disse anteriormente, o seu produto tem que estar no mercado, na hora certa, na qualidade certa, no momento certo, e na melhor qualidade e melhor preço possível. Então, a gestão da qualidade e do fluxo de informações em toda a cadeia permite aos executivos avaliar os pontos fortes e fracos na sua cadeia de fornecimento, auxiliando a tomada de decisão que resulta na redução de custos, aumento da qualidade, entre outros. Aumentando a competitividade de produto e ou criando valor agregado e diferenciais em relação à concorrência. Você cria o seu diferencial, a sua vantagem competitiva, compartilha isso com toda a sua cadeia, da importância de você manter essa vantagem competitiva. Essa cadeia, de forma integrada, vai trabalhar para que esse fluxo, o fluxo, os três fluxos que existem nela, fluxo de informação, o que eu quero, o que o cliente quer, como eu vou fazer o que eu preciso, o fluxo de material que já sai do fornecedor, chega na empresa, produz, transforma, assim, bens, o serviço e chega até o cliente. E o fluxo financeiro, que é aquele que o cliente compra, adquire o seu produto e esse fluxo financeiro vai alimentando toda a cadeia. Então, mais uma vez, enfatizando a questão da missão da logística, que é colocar o produto certo, na hora certa, no momento certo, na qualidade certa e ao melhor preço possível. Por que melhor e não menor que eu falei? Porque, como eu disse na primeira aula, existem produtos e têm estratégias diferentes. têm empresas com estratégias diferentes, têm aquelas que vêm com estratégias de custo, têm aquelas que vêm com estratégias de qualidade. Então, você tem produtos hoje que não são produtos mais baratos, mas que, para você, enquanto consumidor, é o que vai atender a sua necessidade. Então, mais uma vez, missão da logística, o produto certo, na hora certa, no momento certo, na qualidade certa e ao melhor preço possível. E vocês possam fazer uma boa prova, espero ter contribuído. Um grande abraço!